Música Bueno moçada, aqui, por aqui seguimos de férias porque também somos filhos de Deus Fiquem aí acompanhando os melhores momentos do Sem Alambrado em Fevereiro, estamos de volta Um grande abraço, fiquem com Deus Música Bueno moçada, mais um programa Sem Alambrado pela sua Lagoa TV Mais um programa feito pra você, homem do campo, homem da cidade, homem que vivencia a cultura gaúcha Estamos aqui hoje, mais uma vez, com um pedaço, vamos dizer assim, né? Falta o Juan Pedro Vigolo e o Givago, do Grupo Quinto Manancial E eu queria dizer pra vocês o seguinte, puxando um assado, uma brasa pro meu assado, né gente? Quem quiser contratar esse grupo maravilhoso aqui, Marcos Vigolo, Juan Pedro Vigolo e Grupo Quinto Manancial Com essa gurizada buena aqui, ó, é só prender o grito no 99957182 Prendam o grito aí, falem com a gente, que a gente vai com a maior satisfação fazer a festa na cidade de vocês Da gadaria, faz silhueta madrugada Das quatro quadras da invernada do branquilho Rodeio grande, salto cedo, avionada Levando a lua na cabeça do lumbilho A mim me toca repontar o fundo do campo Na hora santa em que amanhã tira o seu véu Levo na testa do gatiado a última estrela Que a querenciada não quis mais voltar pro céu E o meu cavalo que lhe gustou, vi um silvido Olha cumprido e põe tenência nas orelhas Olha cumprido e põe tenência nas orelhas Olha cumprido e põe tenência nas orelhas Enxerga o dado e o aço viu Sai tão sentido Que acende o sol num gravata crista vermelha Música